Música 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 Bom dia Pessoal aqui é o Dotsur e hoje vou ensinar pra vocês Como colocar skin e texturas No seu Minecraft do Kynet Ou Tinha que se treme ou alguma coisa do tipo Ou alguma coisa que seja a mesma coisa que essa coisa Se vocês não entenderam vai se ferrar Se vocês entenderam Tá bom voltando no assunto Então Primeiro lugar Vão nesse site aqui a nova skin De criar skin Recomendo ela mas ou Ou vocês vão Resumindo Vão nesse site aqui a nova skin recomendo ela Faça sua skin Normal Deixa eu modificar um pouquinho Como assim Mais ou menos Mais ou menos Aí Aí depois de você ter terminado de fazer Vou nessa Nessa tvzinha com uma Uma setinha para baixo Clica E se vocês Fazer esse aqui ó Dar o nome Tudo e salvar Vai salvar no site E no seu contador Mas não é isso Aqui nessa parte aqui do papercraft Clica com esse botão aqui ó Botão direito Com o produto Do mouse Salvar a imagem como Ponto, ponto ponto. Área de trabalho Escreve aqui Steve Ponto png Steve Ponto png Então salva, fecha esse negócio aqui embaixo, aí depois disso, tá na vez do, peraí, vai apertar aqui ó, deixa aqui no cantinho, agora tá na vez da textura, se escrevem, em vez de textura, se escrevem, resource, 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 specs, e do, e do, e do espaço, e do lado coloca, a versão do seu mine, assim, a mine que você quer, a versão do mine, 1.7 por 10, que mais ou menos, vai nesse, escolhe aí, esse aqui ó, pelo menos, olha, parece bem da hora, olha, gostei, tá, dá um play no vídeo aqui ó, deixa eu ver, zoeiro, só que não, vou aqui, vou resumindo, é só baixar o access, o que você quer, vai estar baixando aqui, e vai abrir, ó, é brincadeira, a opção não tem nada nessa porra aqui, baixei uma porra errada, tá vazio, deixa eu tirar aqui pra mim, aí, deixa eu baixar outra, pronto, pessoal, tá aqui ó, baixando, elementos, espero que não esteja vazio, ah, saco, pronto, vai abrir ela aqui, vai estar assim, só que antes de você fazer as coisas, vocês, vocês vão abrir ela, né, certo, certinho, clique em assets, Minecraft, texturas, vocês vão em entity, entidade, entre color map e environment, se não tiver, vocês com certeza vai ter entidade aí, algum lugar, abram ela, vai estar, vai estar nesse aqui, né, procura em Steve, que é mais ou menos esse aqui, vai abrir ela, deixa eu abrir aqui, pra poder mostrar, mostrar, que vai ser aqui, ó, esse Steve aqui, que veio pra caralho, aí deixa aberta ela, cadê, cadê, não vai me dizer que eu fechei, eu não fechei, eu não fechei, cadê, downloads, aqui, elementos, assets, Minecraft, texturas, blá blá, aqui, faz assim, aí, pega, a skin que você salvou, na hora de trabalho, arrasta ela pra pasta, e vai estar aqui substituída, olha, pronto, aí que você já pode fazer, já pode, fechar, abrir o seu mine, no meu caso, é Team Extreme, craqueado, launcher, aí vocês vão em, Edit Profile, Open Gaming Deer, e vai estar aqui, Restorce Packs, são as minhas texturas, deixa aqui tá, só que infelizmente, vocês vão ter que voltar lá, para os downloads, e arrastar a, é, a destruir que você baixou, e colocá-la na resource packs, aqui, Element, aí fecha, fecha isso aqui também, dá um save, profil, deixa eu colocar no meu, certinho aqui, aí da destruir, aí dá um play, agora eu vou mostrar, aqui eu faço, opções, cortes, texto de recursos, deixa eu seguir, colocar elementos, que você baixou, aqui, concluído, aí, olha que legal, concluir, agora eu vou testar, aí pessoal, vai estar assim, e se você não colocar skin, na pasta de textura, ele vai vir com Steve, ou com Steve, da textura certa, da textura dele, própria, Steve próprio, olha, aí, vai estar assim, certinho, aí você faz, a mesma coisa, que você skin, toda vez, que você for colocar, uma textura, você tem que, ir nela, acessar, SmartCraft, vai lá, e substitui Steve, pela sua skin, você salva, na área de trabalho, com Steve.png, etc, tá, tudo certinho, e agora, e agora, voltando, bom, agora, pessoal, acabou tudo, aí vocês podem, já, começar o seu joguinho, o que eu vou fazer agora, deixa eu ver, nossa, que barra feia com o caralho, que porra feia, deixa eu ver por aqui, que medo, que que faz, olá, a água de meia servia, deixa eu ver sim, isso aqui, já pode ir, a gente sabe se tá cheio, que saco, mas não tenho, vou tomar no cu, tá, deixa eu ver, ó, eu vou, nossa, Então até para o próximo vídeo, pessoal E E Falou